Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nos altoportes da glória do céu É o amor e o dia a saudade As terceiras ruas de cor e paixão É o amor e o dia a saudade É o amor e o dia a saudade O dia a saudade A saudade A saudade A saudade A saudade É o amor e o dia a saudade Não vou surpreender mais o tempo E a saudade 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 A saudade